Dois dos principais candidatos à presidência da república, Ciro Gomes do PDT e Geraldo Alckmin do PSDB, escolheram o mesmo lugar aqui no Rio de Janeiro para fazer campanha nesta segunda-feira. O tradicional bairro de Madureira, no subúrbio, conhecido pelas temperaturas elevadas, pelas escolas de Samba Portela e Império Serrano e por este lugar aqui, o Mercadão de Madureira. Por aqui tem de tudo que você possa imaginar e, é claro, muitos, mas muitos eleitores, apesar das dificuldades apresentadas, mostradas nas pesquisas de opinião, Geraldo Alckmin acredita no que chamou de última onda. Eleitores que estão indecisos e já deixaram bem claro que, ao pretenderem votar em outros candidatos, que não sejam Bolsonaro e Haddad, estão insatisfeitos com a possível composição do segundo turno das eleições presidenciais deste ano de 2018. É esse eleitor que nós, nesses 12, 13 dias, vamos buscar. E o que vale é a última onda. Não sou eu que estou dizendo. Todas as pesquisas nas últimas eleições, a virada foi na última semana. Logo no começo do dia, quem esteve aqui pelo Mercadão de Madureira, pelo bairro de Madureira, foi o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Ele afirmou que, se for eleito, vai adotar medidas fiscais, como tributação de lucros e dividendos, de heranças e fará ainda uma consertação das contas públicas para melhorar a situação econômica do país. Dois milhões de empregos já tenho como dizer que posso produzir no primeiro ano. Mas se eu tiver êxito nessa questão fiscal, o Brasil pode pensar em crescer no ano 2020, que é o segundo ano do meu governo, mais de 5%. Ciro e Alckmin atacaram os alvos principais que lhe deram as pesquisas de opinião. Haddad e Bolsonaro. Ciro disse que um segundo turno com esses dois candidatos é colocar o Brasil na beira do precipício. Já Alckmin afirmou que é um erro apostar nesses dois nomes.